Tudo tá na hora, ou você que não consegue pensar O céu tá limpo, é sem lua cheia, então não vá se transformar Ou você também quer copiar o xamã Eu não sei se você é só um ctrl-c, o ctrl-v ou se você é o fã Então pode pra que eu controlo o seu sistema A desculpa, que o som tudo na vida é um problema Não, sem essa de problema, imbecil demente Que eu sou cria de bangu e eu faço a chapa ficar quente 40 graus, deixa o bagulho fervendo Ó, CR bota pra você, tá prendendo Sem essa de copiar o xamã Segue o Dudu fazendo freestyle e quer fã Ou, ah, eu entendi seu x9 Esse aqui quer fazer o flowzinho do Freud Flow do Freud, mas tem que entender, marcou bobeira Seu sotaque é mais forçado que o flow do Rafa Moreira Ah, esse cara é sem história Hoje vocês vão ver eu espancando o hater na glória É fácil, batendo nesse menor ruim Para o Dudu, que hoje é o seu fim Ei, eu sou quem é o rei, tem baixa da garoto Não foi porque ele falou bosta, é porque ele é escroto Quer nem ter um jogo ruim, ter barco de esgoto Não consegue ter um estilo próprio e copia os outros Esse cara é novo pra você, dou uma papá, ó Porque esse menino aqui é criancinha Fazendo o freestyle, olha só, manda a dancinha Mas vim parar a dançar no combate Pode fazer dancinha, daqui a pouco vai querer imitar o cavate Difícil, esse menino aqui é chão no carro Ela quer dançar mais comigo, não é assim Não imita o cavate, mas sabe que eu sempre sufro em cima do beat Você que tá imitando o cavate, tá fora da roda pois tá cheio de tigre A gente é amigo, mas agora tá acabando Uma amizade conflituosa igual a máfia e o Vaticano Eu quero... Cê agaja veigo, tudo aqui para poder te assombrar Eu quero ver você levar pro coração Pode me chamar de MC Pills, o cara da destruição O cara da destruição, rapá Máfia e Vaticano por baixo fazendo a grana rodar Eu sei que o ódio é só na frente das câmeras Mas é tipo gás, eu te boto na câmara Voltando ao tempo de batalha e fala Amizade não tá em jogo contra ti, mano Eu nunca aposto nada Põe fala, fala e só repete Fala que tá com o Real Flux, eu ganho a partida, você só plebe Você pode ser gás, por isso arruma intriga Tacando uma radiga e ganho com a boca na botija Eu quero ver você de mim, você vai passar Não tem disposição, é melhor você vazar Mas na verdade essa foi bala de cuzão Cê tá com a boca na botija Se fudeu que o fósforo tá na minha mão Eu fui meu velho, reclamo quando a botija tá ligada Meu amor, meu parceiro, então vai ser o fim Eu apago e acendo a luz e te apresento a Boate Kiss Eu quero ver você vai sair rico Caduzindo o Dudu, você vai correr feliz Boate Kiss vai acontecer de novo Pois no show eu batendo em CH A casa sempre pega fogo Boate não quis, mas não quis que cê fudesse Cê pode botar fogo, mas eu não me desespero Faltou fogo, eu me regenero Me chamem de Nero Eu quero ver você vai sair com consciência Eu te mostro a todade, pera Eu mostro que cê é um bosta Lá em Roma ou até no Brasil Eu sou o César Reconstrui um império que cê destruiu Então, não importa qual lugar cê seja CH Se eu sempre vou te matar Fechou, barulho pra bater É o que corre na ver, o que eles querem ver Exatamente hoje o que eu vou tirar de você Não só o ânimo como o sangue também Não importa o lugar, cê nunca manda bem Não que eu devo algo a ninguém Mas é seu dever cumprir algo que cê me deve Mas eu não sou Rafa Moreira, mano, você é muito fraco Tudo te chapando mais do que ambeb São quatro versos, então conta direito Com todo respeito Eu mostro que cê Eu mostro que cê Não importa qual a vitória Só quero te humilhar A vitória eu deixo Revolou Você perdeu na glória Cortou o mano um MP Te cobro, sou agiota Quero ver você vai me voltar Mas eu acho que de mim você não vai passar Se falar que reconstruí igual César ou quanta jonça Cê se fudeu, jogou o boné na minha responsa O que eu vou fazer O cabuzido nunca vai ser ruim Pega o boné, o cordão, a camisa Não importa mano a camisa Não faz jogador Eu continuo ganhando Então Pega o boné do César Só assim Pra você ter chance de pegar Pega o boné do César Só a chance de pegar Pra eu me inspirar Com certeza Me fortificar Você não sabe que eu sou mais esperto Tem que ter inspiração Pra superar É um projeto O boné do César Só vou falar agora Uma parada que eu queria explicar Antes da hora Você ou César Não importa quem Eu continuo ganhando Meu inimigo não é ninguém Seu inimigo não é ninguém Por isso você perde CH te mostra que com certeza Aqui adere Porque você é diferente Seu inimigo não é ninguém Eu tô na guerra Armado até os dentes Armado até os dentes Não me fere Seu inimigo adere Eu quebrando taça e vidro Igual Adele Subindo o tom Você insiste Igual Adele Fazendo miscelência Deixando você triste Me deixou triste Demorou Mas CH te mostra Que seu tempo acabou Por certeza Se eu não tinha imaginação Foi no meio da tristeza Que eu cria minha inspiração Suave Meu tempo nunca acaba Eu tô andando Com o Cronos na coleira Então Eu vou comprar um Rolex Mano eu vou comprar um Rolex Suave mano Então acabo com sua esperança Bota a ampulheta da vida De lembrança Na minha poltrona Ou na minha estante Pra acabar com você Que o pensamento Não vai agir Bota a ampulheta de lado Eu te proponho Pois o tempo nunca passa Na vida de quem corre Atrás do sonho Igual Eu posso estar com 30 anos Que meu sonho Andai meu passo Com certeza Eu boto as frases nos cadernos O tempo não passa Pra quem sonha Traduzindo eu sou eterno Mas quem era desacreditado Cresceu É mais superior Fechou Para o trabalho Você tá ligado Que eu já sigo Sempre honrando o compromisso Realmente Treta pode ser legal Mas eu nunca prezei Por isso Essa que é a diferença Meu mano Por isso você já age Por ibope Eu prezo por muitas coisas Mas principalmente O fundamento Que é do hip hop Então mano Você não vai entendendo Por isso você obsteve Agora vou seguir no conhecimento Que na base nós A gente manteve Então mano Não vai entendendo Por isso exala mais Eu posso até aceitar você Mas antes O meu lugar Fechou Achei que a batalha vai distante Porque não teve Não sei eu fiz ali um ataque Mano Eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação Na cozinha Cozinhamos crack Ei Mas não se retima Pela merda que você fala Toda vez que eu olho No seu olho Você se perde todinho Quando olho no minha bala Olha no meu olho Não vê nada Levanta a mão pra cima Aqui é treta Mas acho melhor Bota a mão pra baixo Porque no final Todo mundo dá mão pro capeta Ei Ei Sabe que isso aqui não é segredo Eles dão a mão tipo ciranda Cirandinha Do grito da batalha Aqui só puxar dedo Cala sua mão a fenda dele Me mando Garanto que infelizmente A rima é mais do que bela Já que você é filho de cozinheira Aproveita sua amiga E a conta da panela Oooo 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 Quero um pedigador ou uma sobremesa pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato Tá pra lá, mas não importa os ingredientes Eu tô semelhancrediente pra bater a provar Tá na sua boca, mano, eu tô ligado E infelizmente cê perde na rinha Eu prezo pelo rap e o importante não é isso É a rataria dominar a cozinha Você não tem medo, mano, na moral, você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei, não, sem tela azul Principalmente quando o bicho tá no bicho eu não paro Sabe que agora eu passo um estrago Mano, não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto Quero prato, mas quero... Ei, eu tô no meu olho quando eu tiver rimando Cê não tá rimando com criança, é bicho experiente É por isso que o demônio tô te sugando Fraco As imagens ficam armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano Eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois faz o tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu fui sempre ganhando Já repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Ooooooooh Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar Ooooooooh E todo o esforço que você lembrar Vem seus dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito cordões Ooooooooh Mas a rima de outra batalha Já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emice tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever Aê, aê Se o assunto é perguê Resolvi me aprimorar Porque é hip hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar O rock ele se esforçou A madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar Hoje não tem perdão Se acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um megazô Abre minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luz E você lembrou pela metade Ooooooooh Sem Rock Lee Nem Madara Agora você quer comparar Então Você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage Eu sou Naruto Ooooooooh Pode ficar forte se for Lembra de o alien Aê Abre o meu coco Você é indelinquente Abre o meu coco Injeitei ideia na minha mente E seu pulpo Você vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Pautifica devoludo Injeitei ideia Que é interessante Da aldeia que eu vi E o nome dessa porra é anabolizante Ooooooooh Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vi Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Nessa batida Tricampeão Em cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguidas Ooooooooh 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 E no mesmo ano te tirei da seletiva Ooooooooh 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 Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo Karen Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal em nosso logo HD, rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixe o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal Obrigado